O Flamengo pode votar a liderança com a vitória diante do Red Bull, né? Mas lembrando que se for com o futebol que foi diante da Amazonas é chance zero, tá certo? Temos informações aqui importantes sobre a recuperação do Everton Cebolinha, Rascaíta e o Eric Pogá. Tem surpresa até pra terça-feira, tá certo? Temos aí a Jovem Promessa que tá se destacando pelo Flamengo que foi campeão, inclusive, da Libertadores Sub-20 e tá no Profissional agora e tá se destacando bastante. Real Madrid tá de olho, tá bom? Tem informações aí quentinha pra vocês. E outras informações aí sobre esse confronto de sábado diante do Red Bull às seis e meia da tarde, direto do Maracanã, tá bom? Se é novo por aqui, por favor não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais Flá TV, link na descrição. Vamos conferir aqui como é que foi o treino, né? Do Flamengo, a preparação aí pra o confronto diante do Red Bull que é muito importante esse jogo, até pra Red adquirir confiança, né, da equipe e o Tite voltar a fazer um bom trabalho, a própria jogadores se despertarem, né? Vocês não viram o vídeo ainda que eu trouxe anterior falando sobre o presidente do Cuiabá metendo o pau nos jogadores isso serve de exemplo pro Flamengo, tá bom? Não só pros jogadores como treinador mas também pro próprio presidente Rodolfo Landim pra se despertar e tomar uma atitude, né? Porque já tá falta ainda três jogos ainda da Libertadores pro time se reerguer se reestabelecer e voltar aos trilhos, né? E por isso tem que ter vergonha na cara pra poder despertar pra vida, tá certo? Mas vamos acompanhar o treinamento do Flamengo no final eu passo todas as informações pra você, tá bom? Ouviu Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! agora é Flamengo e Red Bull Bragantino no Maracanã, e o outro já é Flamengo e Corinthians na Neoquímica Arena um jogo muito bom lá por causa do tapete, da grama, mas um jogo também muito difícil o Corinthians está em ascensão voltou a ganhar, ganhou aquela goleada do Fluminense ganhou agora contra o América do Natal pela Copa do Brasil e está voltando em ascensão está subindo, vai vir com sangue nos olhos o Flamengo vai ter três jogos difíceis agora, Bragantino na minha opinião dos três é o mais difícil até pelo estilo de jogo do Bragantino, pelos jogadores que tem tanto técnico, mas também a questão da idade idade, meia idade ali um time muito intenso o Pedro Carachim gosta dessa equipe bastante intenso, linhas altas marcanção, pressão na minha opinião, desses três jogos o mais difícil vai ser contra o Red Bull aí vem Palestina e Corinthians que os jogos estão meio complicados mas o Flamengo tem que fazer tudo para se reestruturar para poder passar pela sabredeira tá bom? mas coloco os comentários certo para vocês temos a notícia aqui que saiu, muito importante lembrando que o Lohan que foi campeão pela Libertadores pelo Flamengo Sub-20 destaque fenomenal e se reintegrou a equipe principal está fazendo bons jogos destacando bastante e ele recebeu o sondagem do Real Madrid que já levou o próprio Vinícius Júnior entre o próprio Ranier também que o Real Madrid contratou lembrando que ele tem apenas 17 anos Lohan aí é o grande nome para o Real Madrid tá certo? assim como hoje é o Vinícius Júnior no Real Madrid que é destaque o Lohan tem tudo aí para se tornar o novo Vinícius Júnior é só não sei aqui o a questão da multa estou olhando aqui aqui é a multa do jogador é 35 milhões de euros algo aproximadamente 200 milhões de reais na cotação atual tá certo? a intenção é que o Lohan possa jogar mais jogos pelo Flamengo antes de ser negociado mas o interesse do Real Madrid é real tá bom? Fonte, Gabriel Reis para o Brasil ele trouxe a primeira mão aí junto com o Júlio Miguel Neto a informação aí novo Vinícius Júnior aí pode ir para o Real Madrid novamente tá bom? mas coloco os comentários a opinião de vocês lembrando dependendo do valor que o Flamengo vai vender vai ser uma receita muito alta eu não venderia agora deixar ele mais um pouco né? e todo o craque que o Flamengo destaca já vende logo isso acaba é a gente sabe como é que funciona o mercado mas o Flamengo não precisa disso economicamente falando é um time sadio tudo pode deixar um pouquinho aí pode vendê-lo agora para o Real Madrid mas fazer um acordo para só o próximo ano né? seria bacana tá bom? e ele só pode depois completar 18 anos ele tem 17 anos ainda assim como o Ender que vai para o Real Madrid agora né? completar 18 no meio do ano e vai para o Real Madrid mas coloco os comentários a opinião de vocês créditos e direitos autorais Flá TV link na descrição também se puder deixar o like se inscrever no canal vai ajudar bastante e SPN Brasil tá bom? valeu e SPN Brasil